Primeiro acabados de 2022, minha amiga, coisa linda! Mas me diz, por quê? Por que as coisas tem que acabar, gente? Por causa de quê? Que as coisas tem que acabar. E quando é produto que a gente ama, produto que a gente quer ter sempre, viciamos naquele produto e ele acaba. É a tristeza da vida, é a tristeza da vida. Gosta de vídeos acabados? Já deixa o like do nosso amorzão, lá que cheiroso dessa vida. E se inscreve no canal, minha vida, senhora. Se inscreve, tá? Temos aqui playlist de acabados, pra quem gosta, porque nesse vídeo eu sempre falo pra vocês que eu gostei, que eu não gostei, que pena que acabou, que bom que acabou, eu não aguentava mais esse produto, então aqui. É uma playlist sincerona, entendeu? Que vai te ajudar a comprar produtos ou não. Se inscreve, fica por aqui e bora mostrar esses acabados. Primeiro acabado de 2022. Essa cola já está aqui, ó, cheia de coisa. Peguei uma caixa aqui, velha, que eu vou falando, já vou colocando na caixa pra poder jogar fora, tá? Bora começar. Bom, sempre quando acaba esse produto, é a tristeza da minha vida, sim, porque é um produto que eu amo, meu cabelo ama. Eu sempre indico pra vocês, eu sempre tô falando que ele é maravilhoso, que ele é top, o cabelo dá diferença com ele, que é qual? A linha Murumuru da Natura X, né, gente? Maravilhoso, pela Cintia Multimarcas. Todos os produtos que vocês vão ver por aqui, é tudo a lojinha da Cintia, que tem várias coisas legais, várias coisas em promoções, e esse shampoo veio de lá. Como eu disse pra vocês, shampoo, gente, acaba muito rápido com a gente aqui em casa, porque a gente lava o cabelo três vezes com shampoo. Lava uma vez, lava a outra, a terceira vez é menos shampoo, mas são três vezes lavando a cabeça. Então, o shampoo acaba muito rápido. Então, pensa, lava três, seis, nove vezes, acaba rapidinho. E esse shampoo, ele é ótimo, ele é um shampoo de reconstrução, e você vê total diferença nele, gente, não é um shampoo qualquer. É um shampoo modinha, não, é um shampoo de tratamento. E o meu acabou, o condicionador ainda tem, o meu shampoo sempre acaba primeiro, e eu amo, indico, não vivo sem, gente, é maravilhoso. Pena que acabou. Eu amo ele da Natura X, que é outro maravilhoso, maravilhoso, que eu assim, cara, eu me apaixonei nessa linha, que é a linha de patauá da Natura X também. Gente, é uma linha de tratamento, né, cara? Natura X é uma linha de tratamento, é diferenciada. Eu falo que é uma linha diferenciada, porque tudo é bom, tudo deles são bons. E esse patauá lava muito bem o cabelo, esse cabelo é muito brilhoso, muito cheiroso, muito maravilhoso, cara. Esses daqui eu choro quando acaba, choro. Eu falo pras meninas, gente, não coloca muito, gente, deixa eu me economizar. É um produto caro, é um produto bom. Então, vamos economizar essa rapinha aqui, ó, de novo, né, sobrou uma rapinha, e eu de novo vou botar água, porque esse daqui não lava o meu cabelo, não, não. Eu coloco água e taco no cabelo. Então, esse daqui não vai pro lixo totalmente, né, vai passar com uma pré-lavagem aí antes. Gente, maravilhoso, tá? É uma linha que me surpreendeu muito. Eu sempre tive vontade de usar, de testar, e a Cintia me mandou, na época, alguns produtos, eu comprei outros e, cara, viciei. É muito bom. Tanto ele quanto o Murumuru são dois produtos muito maravilhosos que eu indico demais pra vocês. E quando acaba, eu sempre choro, sempre choro. E não vou, eu vou usar esse restinho aqui, sim, de novo. Vou usar. Esse produto aqui, na verdade, ele não é de catálogo, não, tá? É coisa de casa, que eu comprei pra limpar lá o estúdio. Quem assistiu meu vídeo de fazer um fachão no estúdio? Vocês assistiram? Eu mostrei pra vocês esse lenço aqui, ó. Tá vendo? É um lenço de limpeza. Gente, isso daqui salva tanto a nossa vida. Ele é um pano lustra móveis umedecido. Então, assim, ele limpa muito bem, fora que ele é muito cheiroso, né? Nossa, ele é muito cheiroso, gente, muito cheiroso. Esse daqui, ele vem com 20 unidades, mas eu usei muito no estúdio. É um lenço desse tamanho, ele é bem grandão. Dá pra você dobrar, redobrar e dobrar de novo. Então, dá pra você usar bastante na sua casa inteira. Um lencinho, você consegue limpar a sua casa toda, gente, na questão de limpar móveis, sabe? E eu amei esse daqui. Eu comprei dois na época, comprei esse, comprei dois. Acabou um, esqueci de mostrar pra vocês. E agora eu vim trazer esse daqui. São ótimos, salva muito a nossa vida, tá? Eu amei, com certeza eu vou comprar mais. E na época que eu comprei no atacadão, eu paguei, acho que uns 4 reais nele, né? Achei bem baratinho também. Vou comprar mais, com certeza. Ainda de lenço, mas agora lenço para o rosto, para a face. Meu preferido da vida, que quando acabou, eu também chorei, porque eu amo de paixão esse lenço, que é o lenço da marca Neutrogena. Olha, eu amo tudo dessa linha, dessa marca, gente. É tudo maravilhoso, é tudo perfeito. Mas também é um pouquinho caro, né? A gente sabe que produtos de farmácia, pra pele, é mais caro mesmo que catálogo. E eu amo esse lenço, eu sempre compro dele. É que eu não mostro tanto pra vocês, porque eu tento trazer pro canal, focar no canal, produtinhos mais baratinhos, sabe? A não ser quando eu falo de parcerias, né? Que no caso é a Cintia com a Natura. A gente sabe que a Natura não é tão barato assim. Mas são produtos de ótima qualidade. E muita gente compra a Natura, muita gente conhece a Natura. Mas esses de farmácia, realmente, são mais caros. Nem todo mundo conhece. Por isso que eu não trago muito. Mas se tem um produto que eu indigo pra vocês, como eu falo sempre, são esses produtos aqui que a gente usa muito. Lencinho demaquilante, gente. A gente vai usar pra sempre. Quem faz maquiagem tem que usar sempre. Principalmente quem tem preguiça de lavar o rosto. É essencial usar um lencinho demaquilante. Pelo menos. Porque o certo é você tirar o excesso com o lenço e lavar o rosto. A verdade é essa. Mas tem preguiça. Só tirando umas duas vezes com os dois lencinhos já funciona, já dá certo. Então é um lenço que eu indico porque ele é um lenço de tratamento também, sabe? Ele fala que ele remove impurezas, oleosidade e a maquiagem com apenas um lenço. E é verdade. Ele é muito bom, gente. É muito bom. Acabou. Chorei também. Mas eu já quero comprar outro. Esse daqui eu uso no meu estúdio também. Eu tô trazendo coisas do estúdio porque eu percebi que tem meninas aqui que também trabalham na área da estética. Então eu trouxe aqui uns produtinhos que acabaram que eu uso sempre e que eu posso indicar pra vocês, tá? Esse daqui é um pré-depilação que é uma loção de limpeza da Depilsan. Só que eu coloquei o meu logo aqui na frente e não dá pra vocês verem. Mas ele é da Depilsan, tá? Vou deixar o nome aqui embaixo. Ele é muito bom. Pena que é difícil achar dele o frasco grande. A gente acha mais o frasco pequeno de 150ml. De 300ml eu quase não acho. De 500ml então eu nunca acho. Só na Shopping que eu acho. E essa loção de limpeza, gente, ela é muito boa e também é mais barato. É mais em conta que outras loções de limpeza, sabe? De pré-depilação. Tem umas loções que são bem caras. Essa ela é boa e é baratinha. Só o problema dela é que é difícil a gente encontrar dele no grandão, tá? Mas pra quem faz depilação aí corporal ou tem mesmo facial, eu indico sim esse Depilsan, loção de limpeza pré-depilação, tá? É muito bom. Ainda do estúdio, mas vamos falar de cheirinho. Vocês sabem que eu amo. O meu estúdio ali tem o cheirinho dele, o cheirinho próprio dele. E qual é o cheirinho que eu tenho lá? O Yasmin Bonilha Negra da Abelha Rainha. Já acabou dois frascos. Eu sempre compro, eu sempre gosto porque é o cheiro do estúdio. Então eu tô sempre comprando. Eu adoro. Todo mundo que passa lá fala, Soli, o cheiro do seu estúdio fica ali na esquina. Todo mundo fala, gente. Realmente é muito bom esse cheirinho. Essa linha Casa da Abelha Rainha é muito top, é muito gostoso. Tem vários cheirinhos gostosinhos. O de bambu também é muito gostoso, muito fresquinho, sabe? Eu adoro. Então vocês vão sempre ver no acabado porque eu sempre tô usando, tô sempre comprando porque é o cheirinho do estúdio, né? E os frascos, gente, eu não jogo fora não, tá? Eu guardo os frascos porque eu uso bastante. Lá no estúdio também pra uma coisinha ou outra, eu tiro o lacre aqui, ó, e consigo usar, tá? Então são coisas que dá pra gente reutilizar. Já salva aí também a natureza. Meu querido da vida, tô sempre comprando, tô sempre trazendo pra vocês aqui no canal, que é o meu sabonete íntimo. Todo acabado tem dele, gente, é porque eu não fico sem mesmo, mas acabou, eu tenho que me mostrar, né? Que eu usei até o final, as meninas também usam. E a gente também não é surpresa pra ninguém, tô sempre comprando. Esse mês que eu comprei um outro, eu comprei esse daqui, ó, que é o de micelar purificante, mas eu sempre compro esse da Clear Skin. Vocês sempre vêm aqui também no canal, que eu tô sempre comprando, sempre testando, a tampa perdeu, não se a gente foi parar. Também é uma embalagem que dá pra reutilizar, tá, gente? Pra quem tem aí, pra quem gosta de reutilizar embalagens, ele é ótimo pra isso também. E é isso, gente, também é um produto que tá sempre por aqui nos acabados, também não fico sem. Ah, e esse? Esse eu já quero outro, gente. Que delícia esse óleo corporal. Aquele óleo da Imari Fantasy. Que delícia, gente, que negócio cheiroso, cara. Que negócio cheiroso. Nossa, e o cheiro fica, esse cheirinho fica no corpo, fica no banheiro, fica na casa toda. Ah, eu já quero de novo. Procurei no site, não tem esse catálogo, não tem nesse ciclo. Uma pena, né? Porque ele é uma delícia, esses olhinhos purpurais, eu amo da Avon, só que ele que fosse maior. Eu adoro. E esse daqui, da Imari Fantasy, que tem um perfume também, ele é muito gostoso, gente. Muito maravilhoso também. Chorei quando acabou, porque eu amei usar ele. Esse eu usei até o final, e amo, e indico, e sempre falo, que usando certinho, a gente vê sim resultado, que é o creme para o rosto, a Clara Dia da Avon Care. Acabou-se, usei até o fim, ó. Não tem mais nada, tá vendo? Usei até o fim. Usando até o fim, gente, a gente vê sim um resultado, tá? A gente tem que ter disciplina, já falei isso para vocês aqui. Ah, isso ali comigo não funciona, não resolveu nada. Você está usando certinho? Está usando dia? Está usando noite? Eu uso dia e uso noite. É um creme que eu sempre compro, sempre trago para vocês aqui no canal, porque ele funciona sim, usando certinho. Esse acabou, amei, estou usando um outro, que eu esqueci o nome, vou te chamar aqui embaixo, vou terminar de usar ele também. E assim, gente, maravilhoso, baratinho, quem quer uma rotina de skincare baratinha, pode investir na linha Avon Care, porque são ótimos produtos e funcionam muito bem. Também de rosto, acabou, né? Acabou, foi maravilhoso, também chorei muito. Preenchedor de rugas concentrado da Renew, cara, valeu, valeu muito a pena, gente. Ele realmente é um ser, é uma coisa, é um preenchedor muito bom, e ele realmente preenche, ele realmente funciona, realmente cumpre o que promete, e eu amei, eu compraria muito o vidro grande, até preciso testar outras coisas com vocês, né? Mas eu compraria sim o vidrinho dele, porque ele é muito bom, vale demais a pena. Fiquei triste, porque acabou, mas a vida é assim. Na Avon também acabou o meu Argan e Camélia, que é aquele olhinho finalizador, eu uso ele como finalizador, ou antes do secador também, e eu amo, né? Vocês sabem que eu amo esses olhinhos da Avon, tem vídeo no canal aqui, mostrando todos os meus olhinhos da Avon, tá aqui na playlist da Avon, e é um produto que a gente faz parte da minha vida, né? Porque eu usei isso daqui a vida inteira. Esmalte preto da Colortrend, as meninas eram até o final, gente, elas usaram até acabar, não tem mais nada dentro, tá vendo? Tem mais nada, elas amam esse esmalte, estão sempre pedindo pra eu comprar de novo, mãe, compra o meu esmalte preto, mãe, compra o meu esmalte preto, elas adoram, então assim, só trouxe porque elas usam muito, acho que é o terceiro ou quarto vidrinho que elas usam, elas gostam demais desse esmalte, ele tem uma durabilidade boa também na unha delas, e é isso, gente, só trouxe mesmo porque elas compram sempre. Ai, minha paixãozinha da vida, também é minha paixão da vida, não fico sem, tô sempre comprando, que é o meu top coat da abelha rainha, ele funciona muito, gente, ele funciona demais na unha, ele dá uma durabilidade sim, na esmaltação, cara, vocês tem que ter, vocês tem, vocês que fazem de um em casa, vocês que é manicure, dá pra usar porque ele resolve, gente, ele realmente deixa aí a unha por mais tempo, sabe, a esmaltação por mais tempo, eu adoro, tô sempre comprando, indico demais pra vocês, top coat abelha rainha tratamento. Também no estúdio, uma cola pra indicar pra vocês, escola, pra cílios, pra extensão de cílios, essa daqui ó, tá, ela tá assim cinzentada, porque ela já acabou, o restinho que sobra aqui dentro, ela seca. E esse daqui é o prêmio Black Glue, ó, muito legal, tem uma, essa daqui se eu não me engano, ela tem uma secagem de 5 segundos, tá, tem a de 3 segundos, essa daqui é de 5 segundos, que é a branquinha, tá bom gente? Ótima, pra quem faz extensão, vai entender o que eu tô falando aqui, ela é uma cola muito boa, é uma cola que tem uma ótima durabilidade, fazendo o procedimento certinho, ele dura muito bem, o cílio segura por bastante tempo, então assim, ótima essa cola, eu já vou comprar outra dessa, porque a minha preta, eu tenho essa daqui branca, que foi quando eu comecei, né, como ela é de 5 segundos, dá tempo de você se preparar, e as duas são boas, tá, mas acho que eu vou comprar outra dessa daqui branquinha, porque eu acho que você não precisa sair correndo, sabe, pra colar os cílios, então, eu indico essa daqui, até mesmo pra quem é profissional, ótimas, tanto a preta quanto a branca, é ótima, embalagem, tá gente, as duas colas são pretas, mas a embalagem é uma preta, e uma outra embalagem é branca, que é essa, por último, e não menos importante, bem dizer, um dos produtos que eu mais fiquei chateada, quando acabou, porque é um produto que salva a minha vida, tô atrás de outros, que eu vou comprar pela Shopee, porque eu não tô encontrando mais em perfumaria, que é a minha base Stick da Louis Anse, né gente, vocês lembram como essa base salva a minha vida, né, ela é uma base super, com uma alta cobertura, eu uso ela geralmente pra cobrir olheira, e ela cobre demais, nenhuma outra base que eu tenho aqui, cobre tão bem a olheira, como essa base cobre, nenhuma, nenhuma, nenhuma gente, nem as caras, nenhuma, ela tem uma durabilidade muito boa também, não craquela, não marca linhas, então é uma base que eu amo de paixão, minha cor é a 07, amo de paixão, vou procurar na Shopee, e vou comprar logo duas, embora essa daqui durou muito gente, essa daqui durou, acho que eu bem dizer, um ano essa base durou, mas cara, ela durou demais, acabou total, tá vendo, tá só a rapa, ó, usei até sair a alma dela, porque eu amo essa base, pena que acabou, mas eu vou comprar outra, se não for, se eu não achar a loja física, eu vou comprar na Shopee, gente, é maravilhosa, vale demais, a pena, e ela é baratinho, né, na época eu lembro que eu paguei nela, acho que foi 12 reais, uma coisa assim, 11 reais, super barata, e vale demais, e pronto, minha amiga, esses foram meus primeiros acabados de 2022, como disse pra vocês, no acabado passado, as coisas estão acabando muito rápido, mas por quê? Porque as meninas também estão usando, eu acho legal, não falo pra vocês que eu acho ruim, que acaba rápido, do outro lado, eu até gosto que elas testam junto comigo, porque eu consigo ter mais opiniões, né, mais resultados em cabelos diferentes, em tipos de cabelos diferentes, então eu até gosto que as meninas, usam também os produtos aqui em casa, mas é isso gente, acabou, acabou, deixa o like se vocês gostaram, se inscreve no canal, tá bom minha vida, comenta aqui embaixo, se você tem algum desses produtos, que eu mostrei aqui, se vocês gostam também, qual a opinião de vocês, desses produtos, porque eu amo ler, a opinião de vocês aqui nos comentários, também ajuda outras seguidoras, né, vai no meu Instagram também, pra gente conversar bastante por lá, e pronto minha amiga, beijo nesse coração cheiroso, que eu amo demais, e a gente se conta no próximo vídeo, te espero aqui amanhã, tá bom, beijão, até lá.